O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, afirmou em depoimento ao Ministério Público que pagou propina e deu uma mesada a um ex-procurador-geral de Justiça do Estado. Em depoimento aos promotores, Sérgio Cabral afirmou que em 2008, o então procurador-geral de Justiça do Rio, Cláudio Lopes, foi até o Palácio Guanabara e disse que precisava de ajuda na campanha reeleição. Cabral perguntou então o que ele achava de 200 mil reais e o procurador respondeu que estava excelente. Lopes também receberia uma mesada de 150 mil reais. No ano passado, ele foi preso por suspeita de receber propina. Em troca, Cláudio Lopes prometeu arquivar o inquérito que ficou conhecido como a Farra dos Guardanapos, em referência ao jantar entre Cabral e secretários empresários em Paris em 2009. Mas a negociação se estendeu durante o mandato de Marfan Vieira que sucedeu Lopes na Procuradoria. Para se livrar da acusação, Cabral aceitou nomear dois desembargadores para o Tribunal de Justiça, Marcos Schutt e Sérgio Nogueira, que aparece como Serginho. As revelações foram feitas por Cabral no dia 25 de março, no complexo penitenciário de Bangu, onde o ex-governador está preso. Ele já foi condenado nove vezes. As penas somam 198 anos de prisão. O Ministério Público Estadual classificou as declarações de Sérgio Cabral como deslavadas mentiras cheias de contradições e, por isso, não merecem credibilidade. Afirmou ainda que vai ajuizar a ação contra o ex-governador por denunciação caluniosa e danos morais. Marcos Schutt disse que repudia veementemente as declarações do ex-governador. E Sérgio Nogueira ressaltou que não foi nomeado por Sérgio Cabral. Nós não tivemos retorno da defesa do ex-procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Lopes, e não conseguimos contato com os advogados do também ex-procurador-geral de Justiça do Estado, Mafan Vieira.